Eu já ganhei mais de um milhão de reais na internet, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, como, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo aqui, então eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final, mas enquanto rola nossa vinheta aí, vinheta nova, bonitinha, preparada, eu fiz, bonitinha, aí você se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos que a gente postar aqui, e deixa o seu comentário, valeu? Fica com a vinheta aí! Então, ficou legal a vinheta, gostou? Dá trabalho, mas vale a pena, a gente vê que fica um negócio legal, eu achei que ficou legal, por isso que eu botei aqui para vocês, eu nem gosto de botar muita vinheta nos meus vídeos, então galera, esse canal, eu falo esse canal porque eu tenho vários outros canais, tem o canal Carlos Queiroz, tem o canal Hashtag Bitcoin, tem o canal Dinheiro Digital, tem vários outros canais, então é muita coisa, então a gente trabalha com canais, mas esse canal aqui, eu criei em 2011, se não me engano, e nunca tinha feito nada, botava só besteira, até já apaguei muitos vídeos, mas hoje em dia a gente tem uma média de 735 vídeos, eu acho, é, eu acho que tem isso no canal, 735, ou é 740 vídeos no canal, fora o que eu já deletei, que eu deletei muitos vídeos, Por que que eu deletei muitos vídeos? Esse vídeo aqui é do dia 1º de novembro de 2016, foi quando eu decidi que eu iria ganhar dinheiro na internet, porque eu via muita gente ganhando dinheiro na internet, e era mais difícil, a cada, a cada, eu não tinha tanta oportunidade, não tinha tanta coisa, Não tinha tanto nicho, então a gente trabalhava muito com sites como esse, que era o ADS Time, que deve nem existir mais, e com o tempo a gente vem aprendendo que tipo de site que a gente deve trabalhar, que tipo de projeto que a gente deve trabalhar, e esse aqui é um deles, foi o primeiro que a gente botou aqui, um dos primeiros que a gente botou aqui no canal, no dia 1º de novembro de 2016, então de lá pra cá, eu também vim aprendendo muita coisa, E a gente vê que tem, ó, muito, mas muitos sites que a gente trabalhou aí, que até não funcionam mais, que parou, é muito, muito vídeo mesmo, até a gente chegar numa conclusão de que, a gente tem que pegar algo mais sólido, a gente tem que trabalhar com empresas mais sólidas, tem que trabalhar com algo que dê retorno, com algo que a gente saiba que está ali amanhã, e muita gente, por exemplo, amigos, colegas, alguns deles até falam assim, quando eu não estou no local, aí falam assim, ah, o Carlos Queiroz está trabalhando com alguma coisa ilegal, o cara nem sabe o que a gente faz, que eu também não falo muito pra todo mundo, eu tenho a minha vida online aqui, tenho a minha vida pessoal, então eu nem divulgo muito entre amigos, tal, o que é que eu faço, tal, Então muitos deles veem os resultados e falam, o Carlos está trabalhando com algo ilegal, eu quero ver depois o que vai acontecer com ele, aí eles não sabem o que a gente trabalha, se eu trabalho online, o que eu faço, então eu queria passar pra vocês aqui agora, uma ideia de como que a gente já chegou a mais de um milhão de reais, todos esses sites que a gente trabalhou, muitos deles eram sites de hype, eram sites que saiam do ar, e isso a gente veio notando com o tempo que não valia a pena, ganhava merreca, ganhava merreca, porque eu sempre fui transparente aqui, sempre avisei dos riscos, se as pessoas, as pessoas que não avisam dos riscos, que não são transparentes, geralmente eles conseguem uma guinada muito alta, de uma hora pra outra, mas depois fica feio, fica chato, perde inscritos, as pessoas param de seguir essa pessoa, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu quero que você assista até o fim, porque eu acho que é interessante pra você que pretende, pra você que quer, pra você que sempre sonhou, sonhou, sonhou não, planejou, a gente sonha, a gente acorda, então você que planejou, planeja viver de internet, é interessante você ter uma base do que você pode fazer na internet pra ganhar dinheiro, e ultrapassar em ganhos mais de um milhão de reais, não é que hoje, de ontem pra hoje eu ganhei um milhão de reais, não, eu falo um milhão de reais desde a data aqui ó, 1º de novembro de 2016, dessa data pra cá eu já fiz mais de um milhão de reais, então tudo isso é resultado de tantos vídeos que eu faço, isso só nesse canal, entendeu? eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que a gente, por exemplo, eu tenho investimentos na Genesis Mine, muita gente não acredita mais em mineração de criptomoedas, mas eu tenho investimentos na Genesis Mine, eu recebo todo dia na Genesis Mine, quando eu posso eu boto mais um dinheirinho na Genesis Mine, porque tá sempre rolando, a criptomoeda ela é muito volátil, ela muda muito os valores, e sempre tem algum ganho, às vezes eu preciso de uma grana, eu vou olhar, a Genesis Mine mandou já pra minha Exodus, que é uma das carteiras que eu uso, eu tenho mineração também na Mine Express, eu tenho uma mineraçãozinha baixinha na Mine Express, mas tudo isso faz parte dos ganhos, a Mine Express a gente trabalha com ela um bom tempo aqui no canal já, muita gente entrou aí na Mine Express, quem sabe fazer a manutenção na Mine Express, tá sempre tendo um bom rendimentozinho, eu tenho conta também, eu trabalho com a Eubut, a Eubut eu trabalho há muito tempo, a Eubut existe desde 2013, e eu trabalho com a Eubut há muito, muito tempo mesmo, eu trabalho com a Hotmart, a Hotmart que é venda de produtos digitais, e-books, cursos, eu trabalho com a Monetize, a Monetize também é uma plataforma de vendas digitais que eu não acreditava, eu quando antes de conhecer o Hotmart e Monetize eu não acreditava, quando eu via o cara falando que ganhava dinheiro dormindo, hoje eu ganho dinheiro dormindo, hoje eu acordo, tem lá venda realizada, venda realizada, então tem muito produto para a gente trabalhar aqui na Hotmart e principalmente na Monetize, que está se tornando a maior e mais moderna plataforma de produtos digitais do Brasil, é uma plataforma que inicialmente você não precisa investir nada, eu falo inicialmente porque depois de você ganhando um dinheiro na Monetize você vai investir, vai investir porque quer investir em divulgação dos produtos que você está trabalhando, para você ganhar mais, então você não tem que investir nada na Monetize, e você vê aqui ó, esse mês aqui na Monetize eu já ganhei R$7.726,00, é um mês que eu não dei muita atenção até ao canal, porque eu estou com outras coisas aqui que não são online, estou fazendo outras coisas, outros projetos desvinculados da internet, e isso está me tomando muito tempo, então eu não dei aquela atenção, mas mesmo assim eu ainda fiz R$7.726,00 aqui na Monetize, nessa mesma data em referência do mês passado, eu fiz R$31.371,00 aqui na Monetize, então só aqui na Monetize eu já ganhei, eu acho que mais de R$100.000,00 na Monetize, eu trabalho com a Bitsler, que é uma plataforma de apostas em criptomoedas, que também dá um bom rendimento, depois que eu descobri as opções binárias, mais o trader, o forex, aí tudo vai melhorando, tudo vai melhorando, e uma boa parte desse mais de um milhão já veio dessas partes de operações binárias, e a cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu me esforço em aprender mais, porque é a profissão do futuro, é o trader, é você trabalhar com forex, você trabalhar com opções binárias, e a gente trabalha com a Hotforex, que é uma corretora que já tem 10 anos online, a gente trabalha com a Ike Option, que também é uma ótima corretora, eu acho que uma das maiores do mundo também, a gente trabalha com a Binomo, que é outra corretora que também nos dá um bom dinheiro, a gente trabalha com a Binary, a Binary nem se fala pela quantidade de vídeos que tenho nesse canal, sobre a Binary, vocês percebem que a gente gosta de trabalhar com a Binary, por que eu gosto de trabalhar com a Binary? Por essa facilidade aqui, que a gente geralmente, tem muita gente que não consegue operar em gráficos, como na Binomo, e a Binary, ela te facilita isso, você pode fazer operações na Binary com um layout simples, de apostas que é para subir ou para descer, que vai cair ou vai subir, que é sim ou não, é pau ou ímpar, dígito de férias, então a Binary é muito simples, a gente tem dezenas ou centenas de vídeos sobre a Binary aqui no canal, então é algo que nos dá um retorno muito bom, aí aprendendo também e sempre fazendo isso aqui, a gente trabalha com a HIT BTC, a HIT BTC que é uma corretora onde a gente pode trabalhar com criptomoedas, dá retorno maravilhoso também, eu trabalho com a Binance, aqui a Binance, muita gente fala Binance, é Binance, é Binance, então a gente trabalha com a Binance, que também nos dá um retorno muito, muito, muito bom, e não é moleza, não é ilegal, como muita gente acha ou torce que seja, porque tem aqueles amigos que torcem, que as coisas não deem certo para você, porque não deram para ele, ou porque ele não consegue fazer, ou porque ele não sabe, não é nem saber, que saber todo mundo pode focar e aprender, então você pode saber tudo, aí tem algumas pessoas que falam que é ilegal, fulano trabalha com coisas ilegais, mas não sabe com o que você trabalha, então estou mostrando tudo aqui justamente até para esse tipo de pessoas, e um dia você vai estar fazendo um vídeo como esse para mostrar para seus amigos, parentes com o que você trabalha. A gente trabalha também com a OKEX, que é uma outra corretora de criptomoedas, ela é meio desconhecida, mas ela mostra aí umas moedinhas aí, aquelas moedas que ninguém dá atenção, e eu já ganhei um bom dinheiro aqui na OKEX, estou sempre ganhando, eu trabalho com a Neteller para muitas coisas que eu ganho na internet, tiro os ganhos daqui da Neteller, as transações, você vê que eu já movimentei aqui, só na Neteller, mais de 69 mil dólares, 69 mil dólares da Neteller, e isso aqui já vai direto para as contas bancárias, então mostrando mais um pouco aqui, eu vou mostrar algumas carteiras de criptomoedas minha, onde nessa carteira aqui eu já movimentei mais de 6.900 dólares, tem essa outra carteira, onde já movimentei 16 mil dólares, nessa outra carteira aqui também, já movimentei 37.771 dólares, nessa outra carteira, eu já movimentei 40.269 dólares, nessa outra carteira, eu já movimentei 50.289 dólares, e nessa outra carteira, vamos lá, eu já movimentei 54.143 dólares, e isso tudo são saques em Bitcoin, Bitcoin saques em criptomoedas, onde a gente transforma a blockchain, onde o blockchain transforma aqui em dólares, que você pode clicar aqui, em dólares você clica, ela passa para Bitcoin, que está aqui 7.17163950 bitcoins, você clica de novo, e ela transforma em dólar, então a gente está mostrando esses valores em dólar, para ficar mais fácil de calcular, então eu já tirei disso tudo mais de 1 milhão e 200 mil reais, não é que eu tirei isso hoje, é desde 2016, mas vamos botar aqui nos cálculos, se vale a pena você focar em internet, eu larguei emprego, eu tinha emprego, eu já trabalhei muito, eu nunca fui rico, eu nunca fui milionário, eu nunca tive salários exorbitantes, nunca tive aquele salário de falar, poxa, o cara ganha bem, nunca, eu sempre sofri, sempre batalhei, sempre corri atrás, eu já passei perrengue, já passei aquele miseria ali, de não ter nada, eu não me envergonho de dizer que, eu já fui no mercadinho de bairro, eu sempre faço compras em mercadinho de bairro, por quê? Porque eu acostumei com isso, porque eu passo a conhecer o cara, ele passa a me conhecer, ele passa a saber quem eu sou, eu dou lucro para ele, no dia que eu precisar, como eu já precisei, eu já precisei chegar no mercadinho, e fazer compras fiado, posso fazer a compra de mês aqui, ou da semana, fiado, e quando eu receber eu te pago, já passei perrengue, eu já passei dias de não ter dinheiro, para comprar o gás de casa, o gás de cozinha, não era gás encanado, era gás de botijão, e eu querer comprar um gás, e eu não ter dinheiro para comprar um gás, e eu ter que ir naquele cara lá do depósito, da birosca, do bar, e falar, posso levar um gás desse aqui, e no final de semana, ou daqui a 15 dias, ou no final do mês, eu venho aqui e te pago, não tenho vergonha de falar isso, não tenho, porque eu sei de onde eu vim, de onde eu venho, onde eu estou ainda, que eu não sou milionário, não sou, as pessoas falam, já ganhou um milhão, é um milionário, mas não é, mas já ganhei um milhão e pouco, mas isso desde 2016, então se a gente dividir, vamos botar aqui, um milhão e duzentos mil, um, dois, três, um milhão e duzentos mil, é isso? É, é assim mesmo? beleza, dividido por 2016, três anos, dividido por 36, dá uma média de trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais por mês, é isso? É, trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais por mês, é um bom salário, é um bom salário sim, mas isso, isso vem de, de muita correria, de batalhar muito, de correr atrás, de estar sempre focado, de estar sempre buscando aprendizado, e eu não mostrei aqui, tudo que a gente trabalha, todos os sites, todos os projetos, todas as páginas, são redes sociais, chega um ponto que você não tem como dar atenção a todo mundo, às vezes as pessoas ficam irritadas com você, porque eu, eu, eu vou sim, eu vou me organizar, quando acabar esses projetos que eu falei, fora da internet, eu estou fazendo justamente para isso, um bom escritório, um bom local, eu vou me organizar, eu vou poder dar atenção, a redes sociais, a whatsapp, a telegram, a instagram, a tudo isso, porque eu vou ter mais pessoas trabalhando comigo, e a gente vai dar atenção, e eu vou focar mais ainda, porque a gente tem que pensar sempre em mais, tem que pensar sempre em mais, mas não com ganância, não passando por cima dos outros, não, é, sei lá, querendo prejudicar alguém, de maneira alguma, a gente tem que focar sempre em mais, honestamente, com clareza, com transparência, e não passar por cima de ninguém, não passar por cima de ninguém, jamais, querer humilhar ninguém, sempre que puder ajudar alguém, e sempre agradecer, por tudo que você conseguir, mas isso também não se consegue, de um dia para o outro, isso é degrau por degrau, é passo a passo, é devagar, e sempre, e você vai conseguir, tudo que você quiser em sua vida, tudo, tudo mesmo, eu estou, eu fiz esse vídeo para isso, para, para dar uma ideia, de que, não é fácil, não é fácil, é muita coisa, que se, quando você decide, ganhar dinheiro, na internet, você tem que sair, da sua zona de conforto, você tem que, abedicar, alguns prazeres, que você tinha, é, calcular o seu tempo, é, o tempo que você via novela, séries, é, saia, às vezes, para tomar uma cerveja, você tem que saber, calcular tudo isso, para focar no seu trabalho online, não é porque você, não tem um patrão, não tem um patrão, que você vai relaxar, entendeu? Então, isso aqui, você vai um dia, fazer um vídeo como esse, que é para mostrar para as pessoas, que você não trabalha, com algo ilegal, e desonesto, porque existem formas, na internet, da gente ganhar dinheiro, sim, muito dinheiro, principalmente, nas opções binárias, na binary, na monetize, na hotmart, basta que a pessoa, enxergue aquele, aquele caminho, e, veja que dá sim, dá para ganhar dinheiro online, muito, e, ter uma vida, bem melhor, do que a que você está levando, no momento, se você está pensando, a minha vida não está legal, minha vida financeira, não está legal, e eu vou melhorar, você tem que ter, esse foco, você vai dizer, feito Carlos Queiroz, desde 2016, eu falei, eu vou trabalhar, na internet, e eu vou ganhar dinheiro online, então, eu olho tudo, 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 aonde tem dinheiro, aonde tem alguém, ganhando dinheiro, eu vejo aquela possibilidade, e eu vou fazer, a mesma coisa, eu tento fazer, a mesma coisa, porque existe, eu não sei, se eu já falei isso aqui, mas se você procurar, até no YouTube, tem canal, de pedreiro, o cara, faz, paredes, piscinas, embolso, reboco, levanta, paredes de alvenaria, faz escadas, tal, e o cara, bota uma camerazinha, na cabeça, não tem uma dicção, muito boa, mas ele tem vídeos, com 10 milhões, de visualizações, ele tem vídeo, com 12 milhões, de visualizações, e ele ganha dinheiro, com isso, muito dinheiro, não é pouco, entendeu, aí tem canais, de passarinho, já pensou, em ganhar dinheiro, com passarinho, pássaro, é, o cara, filma o pássaro dele, deixa lá, 24 horas, o pássaro cantando, aí depois, ele edita o vídeo, bota certinho, o canto ali, deixa o tempo incerto, sem nenhum barulho externo, e faz o vídeo lá, com 8 horas, 10 horas, 7 horas, e as pessoas, compram seus passarinhos, e botam o celular do lado, e aquele passarinho, fica cantando ali, o dia inteiro, e o cara tem vídeo, de 10 milhões, de visualizações, e ganha dinheiro, então, quando alguém fala aqui, é, não tenho nada para fazer, estou desempregado, não sei o que fazer, não dá para ganhar dinheiro, é, tem sim, na internet, tem, tem como ganhar dinheiro, basta você, saber observar, onde está o dinheiro, quem está ganhando, como que esse cara ganha, ninguém é melhor do que ninguém, então, você pode aprender, tudo, tudo mesmo, tudo você pode aprender, e fazer igual, aí você vai ter, o seu salário, bem melhor, bem mais rechonchudo, não pode esquecer, também do lazer, da sua família, é foco, é disciplina, mas no meio disso tudo, tem que ter, lazer com a família, e essa grana, ela proporciona, um lazer, maravilhoso, mil vezes melhor, mesmo que você, não faça sempre, não tenha sempre o lazer, mas nos momentos, que você tem, essa grana, te proporciona, um lazer diversificado, você pode viajar, você pode, ir ao shopping, com a sua família, e comprar, o que você deseja, o que a sua família deseja, você pode dar presentes, você pode, sei lá, fazer o que você quiser, meu irmão, mas tudo isso, é com foco, dedicação, muito trabalho, e disciplina, valeu, era isso, que eu, queria falar aqui, nesse vídeo aqui, que é tipo assim, para, é, eu falo na cara mesmo, é para dar um, um tapa na cara, daquelas pessoas, que duvidam, de você, que você está, porque você está, trabalhando em algo, que ela não entende, ela fala que é ilegal, e desonesto, valeu, um abraço, para todos vocês, e até o próximo vídeo, fui.